É uma questãozinha de sequência numérica para a gente quebrar tudo, né? Dada a sequência, tá ali? Sabendo que existe uma lógica matemática para a formação dessa sequência e que x e y são elementos pertencentes à mesma, exatamente nessa ordem, qual é o valor da razão de y e x? Então, ele quer a razão de y e x. Razão é uma coisa sobre outra, ou seja, ele quer y sobre x. É isso que ele quer. Razão de y para x. Ele quer y sobre x. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá. Primeiro, tem que perder o medo, né? Então, vai ficar 1. Vamos lá, vem comigo. Vai ficar 1, 4, 9, 16, x, 36, 49, y. Primeiro, tem que perder o medo, correto ou não? Primeira coisa a se fazer é perder o medinho. Perde o medinho, mas não perde a questão. Galera, se liga. Toda a sequência numérica que você bateu o olho e vê assim, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, você não vai pensar em outra coisa a não ser nos quadrados perfeitos. O que são os quadrados perfeitos? São o resultado dos números ao quadrado. Não entendi, Renato. Então, vem aqui, ó. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Dá ou não dá? Isso que são os quadrados perfeitos. Tá legal? Agora, 3 ao quadrado dá quanto? 9. 4 ao quadrado dá quanto? 16. O x eu não sei ainda. Então, 6 ao quadrado dá 36. 7 ao quadrado dá 49. Opa! Já dá pra ver. Dá ou não dá? Aqui vai ser o quê? O x, na real, ele vai ser 5 ao quadrado, que dá quanto, povo? 25. E o y, galera, ele vai ser 8 ao quadrado, que dá 64. Pronto. O x é 5 ao quadrado, que dá 5. E o y é 8 ao quadrado, que dá 64. Por quê? O que falta? 5 e 8. Aí, ele pediu a razão de y para x, ou seja, ele quer 64 sobre 25. Correto ou não? Quer 64 sobre 25. Vamos fazer essa divisão? 64 divididos por 25. Vamos lá? É o primeiro número aí, galera, ó. Em todas as opções, é 1 ou 2. Correto ou não? Aqui vai ser 2, né? 2 vezes 25, 50, sobra 14. Aí, eu já posso eliminar a letra A, a B e a C, tranquilo? Sobra 14, vou botar a vírgula 140. 140 ou é 5 ou é 3, tá? 140 ou é 5 ou é 3. Então, vai ser 5 ou vai ser 3? É 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Opa, vai ser 5. E você precisa terminar a conta? Claro que não. Por quê? A única que tem 2,5 é a letra D. Marco vira vitória. 2,50 e 6 letra D. Choro e bola?